Música Olha o presidente, olha lá, olha o presidente Lito, 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 Lito É tudo bolsonariano, olha o que é bolsonariano Terezó apresenta para a história, o presidente da república visitar Uma cidade humilde como a nossa, viu? Pega na mão da Raquel, não consegue tutelar Olha o presidente da república aí, olha aí, Terezó É o Bolsonaro É o Bolsonaro É o Bolsonaro Eu sou eu pegando essa mão, Bolsonaro Pega aí, filma aí É o Bolsonaro É o Bolsonaro, é nós Pega na mão do Bolsonaro, hein, que é o Bolsonaro Pega na mão do Bolsonaro Presidente da república visitando a nossa cidade, cidade pequena Muita história, Terezópolis Lito, 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 Lito Pega aí, ó, vamos lá Obrigada Presidente Bolsonaro em Terezópolis Visitando a nossa cidade É o respeito de um presidente da república Por uma pequena cidade do interior de Goiás É um presente, um período que nós já tivemos Valeu, 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 valeu Valeu, valeu